Essa mentalidade colonial se reproduz como uma peste, é como o vírus, sai um, vem o outro. Agora estão dizendo que tem uma variante. Ok, o colonialismo é assim também. O colonialismo vive da exploração, da negação e, mais presentemente, do negacionismo. Você nega a história, você nega a ciência, você nega a evidência de tudo o que está acontecendo com essa sociedade desigual e faz um elogio do trabalho. Então, a vida não é útil, é sobre também acerca da injustiça, da segregação, que se justifica pela ideia de que fulano de tal não tem um carro novo porque ele não trabalha. Isso é uma sacanagem. No caso dos povos indígenas, essa pecha de que são preguiçosos voltou à tona agora na boca de ministros e presidentes do país. Então, é uma infâmia, gente. Quando eu ouço alguém dizer que alguém não está num lugar de privilégio porque não trabalha, eu acho que é uma frase descaradamente racista. que é uma frase racista.